Essa atualização teve bastante personagem de One Piece, na verdade teve bastante personagem de vários animes, então mano, hoje estou aqui iniciando mais um showcase, mais um vídeo de All Star, e quero mais uma vez agradecer ao Tio Toys por ter seguido a conta aqui pra gente, tá bom? Então, hoje nós estamos aqui com um dos novos personagens de 5 estrelas, tipo assim, não lançou nada abaixo de 5 estrelas, tá ligado? Tivemos 2, 6 estrelas, que mano, vai ter vídeo, todos, todos, todos vão ter vídeos aqui no canal, demorou? E mano, a gente está aqui hoje com o Kuma, o Kuma, 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 o Kuminha, e ele é, pelo que eu vi, ele é um personagem de One Piece, mano, se eu não estou enganado, porque eu vi, eu tenho quase certeza absoluta. Dizem que até o personagem que saiu aqui, que tem a fruta do Venom, um negócio assim, ele vai, ele vai entrar no Bloxfruits, e eu estou ansioso por ela. Bom, mas é o seguinte, rapaziadinha do meu core, rapaziadinha do meu core, são aqui ó, tchu tchu, batendo forte. Mano, ainda não sei a questão das Orbs, nossa, ai, vai ficar bugado agora, não, desbugou, uff, mano, eu quero testar ele. É, só que não vai dar para colocar ele logo de cara, não. Não vai dar para te colocar, não, meu querido, vou colocar o Gilgamesh aqui, mano, só para dar aquela, só para, né, tá ligado? Vou colocar aqui ainda, para já ir matando o mais rápido possível, depois eu coloco ele aqui, vau, mano, chesquedei, meu parceiro, chesquedei. Eu quero ver se ele vai dar muito dano, estou esperançoso, ansioso e empolgado, tudo isso e mais um pouco. Vamos ver, já, mano, já vai dar hitão aqui, já vai matar aí. Cara, lançou muito personagem, muito personagem, mesmo a gente basicamente está com todos na mão, bagulho louco. E vamos dar ali, tome, ô tome, 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 ô tome, tome, tome. Cara, ele é bem bonitinho, né, velho? Olha ele ali. Olha, é uma gracinha, né, velho? Igual a Laurinha falou, é uma gracinha. Eu vou colocar ele e eu vou vender o Gilgamesh. É, só o Gilgamesh é só para segurar. Então, eu vou colocar ele aqui. Agora a gente vem de você. E colocou uma boa, bom. 120 de dano. 4 de SPA. Nossa. Nossa, tipo, parece a furta de um panda, sei lá, ó. Que da hora. Tá, esse aqui vai passar, eu não vou ligar para ele, não. Vou colocar mais um aqui. Que daí ele bate certo o negocinho. Tá, tinha uma puma aqui, nem o pada, tá. Vou deixar os dois aqui, ó. Dano, dano, que daí não passa mesmo, não. Cara, dá mó dó de levar dano, né? Spring, long day, without you, my friend. Ai! Vamos lá, upar um pouquinho a burma. Tá, na verdade eu vou ter que upar você, porque os caras ali é poderoso. Bom, você já tá dando 395 de dano. 4 de SPA. Nossa, mano. Ele quase, quase não triplicou o dano, velho. Só no upgrade ele já triplicou o dano. E é um personagem barato, velho. É um personagem baratinho. Dá para trocar aí, tipo, sei lá, por 2 alfá. Não tô brincando, tá? Mas ele é um personagem baratinho, mano. Se bem que o alfá está caro, né? Mano, gente. Bagulho louco, mano. Caramba, que da hora. Vamos dar ali. É. É. Nossa. Ah, o outro ali deu um jeito. Tá, ok. Vamos upar aqui. O próximo upgrade é 600. Vai aumentar um pouquinho do range. Cara, eu tinha que upar você, né? Você tá merecedor. Se bem que, né? Melhor a gente upar esse daqui. Vamos ver. Tá, ele vai ganhar... Ele vai perder range e vai aumentar... Pera. Ele tá em 4 segundos? Foi pra 5, isso mesmo. Nossa. É uma palmona. Só que ele tá dando 2 mil... Mano. Que dano é esse, velho? Ele só é um pouquinho lentinho. Cara, eu não vou ficar... Não vou ficar deixando vocês passarem, não. Deixa eu colocar um jogamex ali só pra... Tá ligado? Vou upar essa boominha aqui, que ela merece, mano. Ela merece. Boominha que merece. Nossa, mano. 2.540... Tá, eu tipo, diminuiu o range. O range ficou bem limitado. Mas eu quero ver mais pra frente, mano. Tá, por enquanto eu vou deixar passar, porque o jogamex ele tanca todo mundo aqui. Aqui ninguém passa, mano. Mas eu chego ali e já morre. Não dá nem pro cheiro, mano. Aí, vamos lá. 2.350... Nossa. Pera. É roubado. É roubado demais. É muito roubado, mano. O que que eles tão criando, velho? Ah, tá. Vai ficar mais lento, né? Pera. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu aumentar aqui. Nossa senhora. Não, pera aí, mano. Pera aí, rapaziada. Que eu entrei em choque. Ele vai pra 10 segundos de ataque. É isso, né? Mano, porque se ele perder 4.5, ele é o personagem mais roubado. Mas ele tá dando numa área muito grande, velho. Tá, agora... Tá, agora depois disso eu só vou upar eles agora. Mano. Mano. Eu tô em choque, velho. Tá, vamos lá. 2.710... 8.000 de dano. Tá, ele foi pra 10.5 segundos. Nossa, mano. Cada vez ele vai ficando mais lento pra atacar. Mas, mano, ele tem 72 de range e ele tira 12.674 do level 1. E olha a área que ele ataca. Não, pera aí, mano. Pera aí, pera aí, velho. Pera aí, mano. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Xinzou. Xinzou. Mano. O bicho dá 38.000 de dano. Level 1. Level 1! Olha o range desta porra... Mano, olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, mano. Meu Deus, o que os caras criaram, mano? Criaram um monstro. Eles só tão criando um monstro. Não, eu vou deixar juntar uma grana. E eu quero ver quanto... Mano, quanto que eu gasto pra deixar... Não, pera aí. Quanto que eu gasto pra deixar esse bicho no fundo, velho? Vamos lá. Vou colocar um bem aqui. Tá. Seiscentos. Mais quinhentos e cinquenta. Mais seiscentos. Mil e trezentos. Dois mil e trezentos e cinquenta. Dois mil e setecentos e dez. Três mil e trezentos e cinquenta. Três mil e trezentos e cinquenta pra deixar esse boneco no fundo, mano. Ó, se eu vender aqui, ó. Onze mil dá pra fazer o bicho. Só... O problema É que ele é lento. Porque se não fosse... Esse boneco é o seu boneco mais encaixado do jogo, velho. Mano, que negócio mais imoral, velho. Que negócio mais... Mas, mano... Tá, que lasqueira, velho. Mano, e o lugar que ele dá, tipo, dano... É muito... É muito absurdo. Tipo... O problema é que ele demora quinze segundos por ataque, né? Se a gente for fazer a conta... Tipo assim, isso que eu tô falando, level um, né? É... Deixa eu ativar os... Os... Os ervin de novo pra fazer as contas. Trinta e oito mil... Não vou nem colocar aquele vinte e dois. Vezes oito. A cada quinze segundos tem trezentos e quatro mil de dano. A cada quinze segundos. Mano, ele dá muito dano. Muito dano mesmo. O bicho é absurdo, velho. Absurdo. Mano, comentem aí o que vocês acharam dele. Porque eu achei roubadíssimo. Eu achei apeludo de tudo. Mas bem, família. Esse foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Foi o Itália, seu filme. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É mais valeu. Tchau. Vamos. Tchau, tchau. 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 E aí